Menos lipoaspiração, mais silicone. Na busca por medidas cada vez mais sensuais, as mulheres estão preferindo aumentar os seios. E agora um novo formato de prótese está em alta. As tradicionais são assim, arredondadas. Já a prótese cônica tem a base mais estreita e é pontuda. Um jeitinho brasileiro para mulheres que tem seios tão pequenos que os médicos chamam de retificados. E prometem, o resultado fica mais sensual. Não tem uma prótese que é ideal para qualquer pessoa. Existe aquela prótese que é ideal, que vai tornar essa mama a mais natural possível. Para aquela pessoa, para aquele caso. Não importa o formato, o silicone é a nova preferência nacional entre as mulheres. O número de cirurgias para aumentar os seios ultrapassou pela primeira vez a campeã, a lipoaspiração. Em um ano, as brasileiras fizeram 5 mil implantes a mais. Uma mudança que começou na última década. De lá para cá, a medicina descobriu materiais mais seguros para as próteses. A cirurgia ficou mais simples e o custo caiu. Às vezes você vai fazer uma mesma paciente, a lipo e a prótese. E essa paciente fica maravilhosa. A lipo dela ficou espetacular. Ela não comenta nada da lipo, mas ela só fala da mama. Fernanda só fala nesse assunto mesmo. Ela colocou uma prótese tamanho grande. Desde que teve filho aos 15 anos, ela sonhava com os seios mais volumosos. Estou muito satisfeita com o resultado. Se tivesse que passar por tudo de novo, pela recuperação, eu passaria com certeza, sem dúvida nenhuma. É uma nova, Fernanda? Uma nova, Fernanda. Sim. Ofere-se? Tchau. Expressão.